Uma situação financeira terrível Estava com mais de 160 mil reais de dívidas Estava com mais de 160 milhões de pesos em deudas Tem alguém que deve aqui? Há alguém com deudas aqui presente? Não precisa levantar a mão Se não quiser, não levanta a mão, é necessário Não quero expor ninguém Não quero expor a ninguém aqui Mas esses foram os meus grandes motivos para poder fazer esse negócio Mas foram esses meus grandes motivos para entrar e fazer esse negócio Porque eu saí de 160 mil menos 160 mil Porque eu saí de uma deuda com menos 160 milhões Para quase seis anos que eu completo o RinoD Para mais de 9 milhões de reais Para que em quase seis anos que eu completo dentro da companhia Há acumulado uma fortuna de mais de 9 mil milhões de pesos E o diabo acabou de falar que não sabe como que eu gasto todo o dinheiro E o diabo acabou de dizer a vocês que ele não se imagina como é que eu me gasto todo esse dinheiro Na verdade eu não gasto todo Na verdade eu não me gasto todo esse dinheiro É muito engraçado que eu guardo de dinheiro mensalmente hoje É muito engraçado que eu guardo uma boa quantidade de dinheiro hoje A quantidade que eu guardo de dinheiro hoje É o que eu devia lá atrás quando comecei a renovar É o que eu devia quando eu entrei a esse negócio e comecei a fazer a GND Não importa a situação que você está hoje Não importa a situação que você está vivendo hoje Interessa aonde você quer chegar Interessa aonde você quer chegar Tem que empurrar a apresentação aí até o final Porque é a porta aberta aí A minha história empreendedora começa quando eu tinha 14 para 15 anos de idade Minha história de empreendimento começa quando eu tinha de 14 para 15 anos de idade Muitas pessoas acreditam que eu cheguei a Imperial 3 Stars em 5 anos de negócio Muitas pessoas creem que eu cheguei a nível de Imperial 3 Estrelas com 5 anos de negócio E não é de 5 anos E não é em 5 anos É o acúmulo dos fracassos É o acúmulo dos fracassos E dos sucessos que eu tive na minha vida até agora E dos sucessos que eu tenho recolhido na minha vida até hoje Quando eu tinha essa idade Quando meu pai se separa da minha mãe Eu comecei a viver muitos problemas financeiros Quando eu tinha uma corta idade E meu pai se separa da minha mãe Eu comecei a atravessar sérios problemas financeiros Muitos problemas financeiros Muitos problemas financeiros As pessoas Muitas pessoas da minha idade Elas estavam preocupadas em jogar bola na rua Estavam preocupadas com estar jogando futebol na rua Jogando videogame Jogando Atari E eu já estava trabalhando E eu, nesse entonces, já me encontrava trabalhando Mas não é porque eu queria É porque eu era obrigado a fazer isso Porque meu pai se separou da minha mãe Porque meu pai se separou da minha mãe E quando ele foi viver com a outra família E quando ele se foi a viver com a outra família A gente ficou cheio de dívidas Nós terminamos cheios de dívidas E eu ficava pensando Por que aconteceram tantas dívidas após a separação? E eu me perguntava Por que chegaram tantas dívidas depois da separação? Porque meu pai saiu da confecção As dívidas vieram Porque meu pai se foi da confecção que teníamos E as dívidas chegaram E eu entendi que meu pai não tinha um negócio com renda alavancada E aí eu entendi que meu pai não tinha um negócio com renda escaronada Meu pai tinha uma pequena confecção Mas ele era responsável pelo corte dos tecidos Mas ele era responsável pelo corte dos tecidos Pela compra dos aviamentos Por a compra das matérias-primas Pela compra de tudo que precisava na confecção Por a compra de todos os materiais que se necessitavam na confecção Fazia as vendas Hacia as vendas Fazia os recebimentos Sabia para cobrar também E quando ele saiu, o que aconteceu? E que foi o que passou quando ele se retirou da empresa? As vendas caíram As vendas caíram E as dívidas vieram E as deudas chegaram E eu escutei esse conceito sobre renda alavancada em 2004 E eu escutei esse conceito sobre renda escalonada em 2004 Em 2004 eu entendi que se eu precisasse trabalhar Em 2004 eu entendi que se eu precisava trabalhar Para ganhar dinheiro Para ganhar dinheiro E eu não ganhasse dinheiro quando eu não estava trabalhando E eu não ganasse dinheiro quando eu não estivesse trabalhando Eu ia morrer pobre Eu iria morrer pobre Porque eu gastava mais do que eu ganhava Porque eu gastava mais do que eu ganhava E esse modelo de negócio encaixou perfeitamente na minha vida E esse modelo de negócio encaixou perfeitamente na minha vida Em 2004 eu conheci esse modelo Em 2004 eu conheci esse modelo de negócio Só que prestem atenção Só que ponga-lhe muito cuidado Só que eu não encontrei uma empresa séria em 2004 Só que eu não encontrei uma empresa séria no ano de 2004 De 2004 até 2012 De 2004 a 2012 Eu vinha acumulando muitos fracassos Eu venia acumulando muitos fracassos E minha esposa não queria que eu me envolvesse com esse negócio E minha esposa não queria que eu me monocrasse mais nesse negócio Quem conhece mulher brava aqui? Levanta a mão Quem conhece? Quem conhece uma mulher brava? E mulher brava pagando as contas de casa? E uma mulher brava que paga todas as contas de casa? Eu não sei como acontece aqui em Bogotá Eu não sei como acontece aqui em Bogotá Mulher brava Pagando as contas de casa? Pagando as contas de casa? No Brasil Em Brasil É greve inacerta É huelga com toda a seguridade Eu não sei como fala aqui a mulher com as pernas? Eu não sei como se diz aqui quando a mulher cierra as pernas? E nada E nada Imagina Pobre Imaginem-se Pobre 160 mil de dívidas 160 milhões de pesos em deudas 1 metro e 67 1 metro e 67 de satura 93 quilos na época 93 quilos naquela época Mulher brava Mulher brava E sem sexo E sem sexo Sim Era a pior situação que eu podia viver Era a pior situação que eu podia viver E quando eu cheguei com os produtos e apresentei pra minha esposa E quando eu cheguei a minha casa Com os produtos e se os presentei a minha esposa Minha esposa falou assim Eu não acredito Minha esposa me disse Eu não posso acreditar Nessa época Eu saí aqui Dessa casa de 2011 Que eu morava aqui no fundo E fui morar de favor na casa da minha mãe E fui a viver arrimado na casa da minha mãe Não estava fácil a situação E quando eu peguei os produtos e fui falar com a minha esposa Que eu estava morando já na casa da minha mãe E quando eu peguei os produtos e fui a falar com a minha esposa E eu já vivi nesse momento na casa da minha mãe Em poucas palavras ela falou pra mim assim Em poucas palavras ela me disse o seguinte Daniel, você não tem credibilidade Daniel, você não tem credibilidade As pessoas não confiam em você As pessoas não confiam em você Faz um serviço de empregado Vê e consiga ter um trabalho registrado Você já sujou o seu nome Tu já Dañaste teu nome O meu nome Ensuciaste meu nome Nome da sua mãe Dañaste o nome de tua mamã Mal ela sabia que eu tinha pego o cartão de crédito da mãe dela Pra comprar o combo inicial da Rio Grandeiro E ela nem se imaginava que eu tinha pego a tarjeta de crédito da sua mãe Imagina a greve como ficou nesse momento Imagina-se como quedou a huelga a partir desse momento Mais cerradas Mais cerradas todavía Passou uma corda Se amarrou por uma porta Dormia de calça jeans Ela dormia de jeans Só que esses foram os meus motivos Só que esses foram os meus motivos Miren aqui meus motivos, minha família Eu já tinha o Nicolas na época Eu já tinha o Nicolas na época Na época em que eu estava morando na casa da minha mãe A Lívia, eu posso dizer que ela já foi fruto do hot Lívia, eu já posso dizer que ela já foi fruto do hot Porque depois que eu matei o diamante Porque depois que eu cheguei aqui, eu entrei o diamante Acabaram as greves em casa Se acabaram as greves em casa E minha história foi muito parecida com a do Tiago quando eu comecei E minha história é muito parecida com a do Tiago quando eu ingressei ao negócio Eu convidei 80 pessoas para a minha primeira reunião Eu invitei 80 pessoas para a minha primeira reunião Meu patrocinador falou que eu tinha que fazer uma lista de nomes Meu patrocinador me disse que eu deveria fazer uma lista de nomes Ele me fez uma pergunta Daniel, quantas pessoas você conhece Ele me fez uma pergunta Daniel, quantas pessoas tu conheces Que tomam banho e precisam de mais dinheiro Que se banham diariamente e necessitam de um dinheiro extra Eu falei, eu conheço bastante pessoas Eu lhe disse, sim, conozco bastante pessoas assim Ele falou, você vai convidar todas essas pessoas Ele me disse, então tu vais invitar a todas essas pessoas E eu fiz rápido uma lista de 100 nomes E rapidamente eu fiz uma lista de 100 nomes Mas consegui naquele dia ligar para 80 pessoas 14 pessoas chegaram na minha primeira reunião 14 pessoas chegaram na minha primeira apresentação E não é porque eu fiz o convite errado E não foi porque eu fiz uma mala invitação Porque quando você está sem dinheiro As pessoas não põem crédito em você É porque quando tu estás sem dinheiro As pessoas não creem em ti Elas não vão colocar fé em você E eu era um fracassado E eu era um fracassado Eu era um experto fracassado Tudo o que eu tinha feito tinha dado errado Tudo o que eu já havia feito Não havia saído bem E essas 14 pessoas 4 decidiram começar um negócio E dessas 14 pessoas 4 decidiram empreender no negócio Só que uma pessoa decidiu fazer esse negócio De maneira profissional Só que uma dessas 4 pessoas Tomou a decisão de fazer esse negócio De maneira profissional Que essa pessoa aqui atrás Se chama Tiago Afonso Que é esse jovem aqui atrás Que se chama Tiago Afonso 26 anos Tinha 26 anos de idade Ele já fez aí Não sei, eu estou chutando o seu número exato Mas perto de 4 milhões de reais Já com a Aline Ode Nesses últimos anos E não sei da sinta exata Mas mais ou menos sei que ele já deve De haver acumulado uma fortuna De mais de 4 mil milhões de pesos Dentro da companhia Hacendo um negócio Em tão só 4 anos Olha, prestem atenção Isso é muito importante Póngale muito cuidado Que isso é muito importante Ele não tinha nenhuma experiência Com esse mercado Ele não tinha nenhuma experiência Com esse modelo de negócio Mas nunca teve preguiça De trabalhar Só que ele nunca Tuvo pereza de trabalhar Nunca Nunca Sempre foi muito trabalhador Sempre Ele foi muito trabalhador Estudioso Ele foi sempre muito estudioso Conectado nos áudios Conectado aos áudios Nos livros Ele fazia a leitura Fazia o negócio De maneira profissional Ele fazia o negócio De maneira profissional Porque não são para todas as pessoas Porque este negócio Não é para todas as pessoas As pessoas Muitas pessoas Querem lograr êxito Muitas pessoas Querem alcançar o êxito Muitas pessoas Mas poucos Fazem aquilo Que precisa ser feito Muitas pessoas Não querem Mas poucas Hacem aquilo Que deve ser feito Aqui bem rápido Algumas conquistas Que eu tive com esse negócio Aqui les passo rapidamente Algumas das conquistas Que eu tive com esse negócio Eu tinha uma Na verdade Eu acho que eu tinha um trauma Eu creio que eu tinha um trauma Porque eu não queria voltar Para a casa da minha mãe de novo Porque eu não queria Regresar a viver Na casa da minha mãe novamente E eu saí comprando Um monte de imóveis E aí Eu saí comprando Uma quantidade de imóveis Sabe assim Tinha uma raiz de pobreza Enraizada Sabe Eu tinha como Algo de pobreza Enraizado em mim E eu saí comprando tudo Saí comprando Saí comprando um monte de coisa E aí Eu fui ganhando E saí comprando Eu ganava e comprava Todas as coisas Tá bom Estou arrependido Tem 5 milhões de reais De patrimônio hoje Imobiliado Ok Não estou arrependido Pois hoje Tengo mais de 5 mil milhões De pesos Em propriedades imobiliárias E uma coisa Que eu gosto de falar É sobre essa casa aqui E uma coisa Que me gusta dizer Tinha que ver Com esta casa Aqui que eu mostro Essa casa Hoje Eu não estou morando nela Eu fiz uma reforma Nessa casa Eu coloquei ela Para aluguel E eu la puse Para que for alquilar Aluguel não está compensando Muito no Brasil hoje O alquiler Hoje não vale muito A pena em Brasil Só que Só o que gera De renda Para mim Nessa casa Só que O dinheiro Que me vem A as mãos De arrendar Esta casa Mensualmente É 4 vezes Do que o salário Da Ana Paula Quando eu comecei Na minha vida Que o salário Que tinha minha esposa Ana Paula Quando eu ingressei A esta companhia Para fazer o negócio Porque lembra Que era ela Que pagava as contas Porque vocês Lembram que era Minha esposa Que pagava as contas Agora ela não está Mais brava comigo E eu confesso Para você Que ela está Muito carinhosa Hoje Eu até acredito Que ela me ama Hoje Mas eu falo Isso todo brincando Porque ela passou As maiores dificuldades Do meu lado Eu não sei Você entre casal Eu não sei Como é sua vida Em sua relação Em este momento Seu esposo Ou a sua esposa Se o seu esposo Ou se a sua esposa Não é obrigado A ter a mesma visão Que você Não é obrigado A ter a mesma visão Que você E eu tive a visão E eu trabalhei E eu fiz aquilo Que precisava ser feito E eu fiz Tudo aquilo Que necessitava ser feito Aqui Eu não gosto De falar que a Rino De nos dar Os carros De presente Porque não dá A mim não me gusta Decir Que a HMD Nos regala carros Porque não é assim A gente conquista Os carros Dentro do plano De remuneração Quando eu vi Todos aqueles carros No plano De remuneração Quando eu vi Todos aqueles carros No plano De remuneração Eu confesso Para vocês Que eu não acreditei Eu não acreditei Que eu poderia ganhar Todos aqueles carros Eu não crei Nunca Que eu pudiera Ganar-me Esses veículos Mas isso Eu faço uma reflexão Que eu gosto Sempre de falar Para todas as pessoas Imagina se você tiver Com seu carro Em uma rodovia À noite Com o farol ligado O farol vai iluminar Mais ou menos Uns 15 metros E como que você faz Para enxergar em 30 metros E como que tu haces Para que tu puedas ver A 30 metros de distância Andar 15 Tu andas 15 metros Eu não acreditava nos carros Eu não creia Em estes carros Mas eu andei 15 metros Só que eu andei 15 metros Parti diamante Cheguei ao nível de diamante Duplo diamante Doble diamante Triplo diamante Veio o primeiro carro Triplo diamante Conquistei o primeiro carro Hoje é duplo diamante elite Antes era triplo E depois que você anda Muito nesse negócio Sabe o que acontece Com a tua visão? E depois que tu Recorres muito Dentro desse negócio Sabes que é o que Sucede em autovisão? Você enxerga tudo Tu vens Tudo Você está por uma autopista Estás em uma carretera Com os farolos Altos ligados Com as luces Altas prendidas Porque passou por aqui Era esse carro velho Que eu tinha Passava óleo Documento atrasado Porque para que Ustedes se imaginem Este carro que eu Ilumino aqui Era o carro Quando eu entrei Na companhia Diamante esse As cuentas atrasadas E salia a sair Do carro Triplo esse Quando chega Triple diamante Me ganhei Esse carro Dei um presente Para Ana Paula Este carro Se o pedi E regalo A minha esposa Ana Paula Ela não Acontece Ela não Podia Ela falou Daniel Eu não te Apoiei Mas eu falei Eu vou te dar Esse carro De presente Eu assim mesmo Le dije Este carro Te lo Vou te dar De presente Porque Você não me Apoiou Mas você Esteve do meu Lado Nos momentos Mais difíceis Eu le dije A minha esposa Te vou Dar este carro Não porque Tu não me Apoiaste Te lo Vou Dar Porque Tu Estuviste Aqui Lado Eu já estava Cerca Do próximo Nível Eu falei Eu vou Dar Este Antes Que Ela Pede Este Aí Eu pensei Eu le Vou Dar Este Antes Que Ela Me Pira Esta Também Não fui Tão Bom Assim Quem gosta De carro Ai Gente Aqueles Os carros Aqui Essa Daqui É É Um Jogo Ruguete 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 Me Conquistar Este Carro E É Muito Bom Você Ser Conquistador Porque Eu saí Da Faixa Do Fracassado Para Conquistador Para Convertir Em Conquistador Aqui Vem Rápido Os Cruzeiros As Viagens Internacionais E Eu Quero Só Contar Mais Uma História Para Poder Encerrar Minha Participação Aqui Com Vocês E Para Poder Encerrar Minha Participação Com Ustedes Quero Solamente Contar Outra História Muitas Pessoas Dicen Que O Preço Do Sucesso Ele Alto Muitas Personas Dicen Que O Precio Del Éxito É Muito Alto Quem Acredita Que O Precio Do Sucesso É Alto Quem Cree Que O Precio Do Éxito É Muito Alto Talvez é Porque Você Não Pagou O Preço Do Fracasso É Porque Talvez Tu Não Pagou O Precio Do Fracasso É Muito Mais Alto Que O Precio Do Sucesso É Muito Más Alto Que O Precio Do Éxito É Você E Com Teu Filho No Supermercado É Ir Com Tu Hijo A Un Supermercado E Pedir Alguma Coisa Para Você Não Poder Comprar E Pedir De Algo Que Tu Não Puedes Comprar Você Receber Ligações Telefónicas Muitas Cobranças Com Muitos Cobros As Pessoas Reírse De Tu Cara Todo Mundo Se Reía De Mí Se For Para Escolher Entre O Preço Do Sucesso E O Preço Do Fracasso Eu Pago 10 20 30 50 Vez O Preço Do Sucesso Se É Para Escolher Entre O Preço Do Fracasso E O Precio Do Éxito Eu Pago 10 30 Ou 50 Vezes Nuevamente Se É Necesario Tu Puedes Escolher Uma Opción El Dia De Hoy Porque Existe Do Tipos De Dolores Que Projeto Talvez Esse Projeto Não Dar Certo Para Você Dói Tu Puedes Comenzar Um Projeto E Esse Projeto Não Te Dá Resultado Isso Dói Dói Não Dói Dói Não Dói Mas A Pior Dor É A Dor Do Arrependimento Olha Para O Seu Lado Esquerdo Observa Mira A Persona Que Está Do Lado Esquerdo Agora Olha Para Seu Lado Direito Sabe Por que Estou Falando Isso Para Vocês Porque Daqui De Cima Estou Vendo Já Muitas Pessoas Que Serão Imperiais Do Estrellas Tricas Tricas Então Você Pode Escolher Fazer Parte Do Grupo Dos Vencedores Ou Dos Grupos Dos Fracassados A Escolha Está Em Suas Mãos Beijo No Coração Galera Um Beijo No Coração Amigos Pessoal Vou Chamar Uma Pessoa Extremamente Importante Aqui Profissional Em Tudo Que Ele Tocou Virou Eu Ganhei De Presente Uma Mentoria Personal De Duas Horas E Meia Ele Tinha Cedido Uma Hora Da Agenda Dele Para Mim Só Que Nós Ficamos Duas Horas E Meia Juntos Eu Saí Encantado De lá Dezessete Anos De História De Multinível Um Know Ustedes Estão Estão Em Buenas Manos Estão Em Boas Manos Porque Bernardo Valencia Presta Bastante Atenção Que Eu Vou Falar Para Vocês Estão Em Buenas Manos Porque Bernardo Valencia E Pongam Cuidado Existe Duas Histórias Antes De Bernardo E Depois De Bernardo A Colômbia Para Esta Companhia Em Colômbia Existem Dose Histórias Antes De Bernardo E Depois De Bernardo Pongam A Com A A A A A Com A Com Com A Com